E aí, bom dia pra vocês? Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá o dia hoje. Tá sol sereno. E é bom, é um climazinho, apesar de tá serenando, não tá frio. Assim, não tá calor também, mas nem preciso de usar capote. E parece até que choveu, de tão molhado que tá as coisas. Mas não choveu, olha só. Como é que tá o pé de café, ó. Cheio de água, mas não choveu. Eu vou... Hoje eu tô querendo colar mais cabos. Ontem eu ainda... Ontem eu fiz uma bainha de couro, ó que legal. Fiz a bainha de couro, fiz um tutorial bem legal. Explicando detalhadamente como é que funciona. Eu fui até num cara que é bom mesmo nas bainhas de couro. E a gente ficou lá o dia todo fazendo esse negócio. E... De noite, eu ainda colhei um cabo. Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês onde tá. Vou abrir essas janelas primeiro, né? Tá escuro. A bainha de couro não tá mais aqui comigo, né? Já mandei pro cliente, o cara que encomendou ela. É uma fraca assim que eu tava com mais pressa de terminar. Abrindo. Agora temos um pouco mais de luz. Olha só esse cabo. Deixa eu levar ele lá fora. Isso aí que a furadeira ontem trabalhou, tá? Olha isso aqui. Quantidade de pinos. Barulho característico Da motona do meu pai Dá pra reconhecer a quilômetros A mesma descarga Desde 1986 Aí Eu colei esse cabo aqui Porque vai meu sargento praticamente tudo nele Pra segurar ele Aí hoje eu gosto de tirar E usar nos outros cabos Eu tô fazendo duas facas dessas A outra eu já colei também Aí Eu vou colar Outras hoje, tô até pensando talvez fazer uma live Colando um cabo, não sei Eu acho que não vai dar ninguém Porque De manhã assim Um dia de serviço, dia de trabalho Meio estranho Mas enfim Tem algumas pra colar aqui Eu consegui uma outra coisa também Tá aqui Ah, isso aqui vai ajudar a gente um tanto Espero né Espero que dê certo a minha ideia Deixa eu colocar aqui assim Vocês viram De sucata ou não De sucata Aí a ideia É pegar essas plaquinhas aqui E colar elas juntos E fazer um cabo O Manual do Mundo fez Uma bola perfeita de placas de circuito E eu pensei Por que não fazer um cabo de placas de circuito Que eu tenho um cabo de placas de circuito Porque eu não tava preso E tá também Olha o que já teve desse celular aqui Tem um monte de tipo de celular diferente aqui Celulares que eu Tinha muita vontade de receber Mas não tinha condição Eu tinha Sempre Mais velho Que eu comprava Trabalhava uns dias fora Comprava um celular usado E eu usei vários tipos de celular Eu tive Alguns Sony Ericsson Alguns Nokia Na época dos celulares cheios de botão Eu lembro que o último que eu tive De um monte de botão Foi um desses Com teclado Teclado Aquele monte de teclado Assim Um monte de botão E Eu lembro que Nós morava ali embaixo Numa casa que tem ali Assim Casa antiga Eu já mostrei em outro vídeo E Lá eu Tinha um lugar que pegava Eu ficava sentado Em cima de uma mureta de madeira Assim Que pegava Sinal E eu conseguia usar Óbvio que ninguém tinha Wi-Fi O meu celular tinha Wi-Fi Só não funcionava Eu tinha tentado conectar Na cidade Em alguns Lugares que tinham Wi-Fi Mas não Pegava de jeito nenhum E eu ficava ali sentado E digitando assim Pegava um pontinho Só Dois No máximo Ruim de sinal Mas funcionava A época que a gente Começou a usar Facebook O iniciozinho Na época do Orkut Era Não tinha pra celular Era só no computador A gente usava num computador Antigão do meu irmão Aliás Olha aqui O monitor do computador Que eu usei Orkut Quando eu era criança Era esse aqui Tá estragado Tá estragado E eu tenho outro igual a esse Que funciona Eu uso até hoje Mas Os celulares são legais Não são? Eu acho muito legal Pegar uma Sacola assim Cheia de celular diferente E ficar olhando Porque de alguma forma A gente vai lembrar De alguém que teve Algum celular desse Ó Eu tive um desse Era da minha mãe Depois ela me deu Ela comprou um outro Deixa eu ver se eu acho Mais algum que eu tive Esse aqui não Mas eu lembro de pessoas Que tinham desse Esse aqui se eu não me engano Mostrava A imagem da pessoa Nessa telinha aqui Em preto e branco O que eu tinha Fazia isso também O que eu gostaria de fazer De Colocar uma bateria Num celular antigo desse E Entrar nos arquivos E dar uma olhada Ver que música que tinha Que foto antiga que tem aqui Só por curiosidade mesmo Mas eu acho que a maioria Aqui não cresce Não funciona mais Ó O celular da guitarrinha Vocês já devem Conhecer com certeza O pessoal tinha essa parada Isso tem televisão Esse celular Tem uma lanterna Tem um som Absurdo Esse aqui é um celular Que eu tinha vontade De ligar ele Eu lembro que eu nunca tive Mas o pessoal tinha Lá na escola E eles ficavam tirando onda A gente tinha uma coisa De Quem Consegue ter o som Mais alto de celular Aí eles colocavam Aquela música Minigame Colocavam assim No braço Aqui assim Pra poder ficar mais alto E ficavam competindo E sempre quem tinha Um celular desse Ganhava disparado Se tivesse essas caixinhas Amplificadas Igual tem hoje Coitado do celular Minha tosse Não acabou ainda não Tem até alguns celulares Um pouco mais novos Aqui ó Sony Sony Xperia Um dos últimos Da Sony Provavelmente Ó Esse aqui também Eu queria achar um sabonete Eu nunca tive um sabonete Mas eu tinha muita vontade De ter um celular sabonete Os colegas do meu tinham Eles jogavam uns joguinhos Legal nele Eu lembro Que eles me prestavam Pra jogar Aqui Mais um desses De teclado Esse aqui eu lembro De pessoas Que tinham um desses Ai ai Esse aqui Ai Minha mamãe Teve um desses Acho que até tem um Pedaço dele lá embaixo Ainda Na em casa Music Os celulares Eles focavam muito Em música e vídeo Na época Hoje em dia Ninguém nem gosta Disso mais Eles usam tudo Pela internet Você pergunta As pessoas Elas não tem Nenhuma música No celular Putam tudo Pelo Youtube Ó que celular Diferente Esse eu nunca tinha visto Não Ó Subindo direitinho Tem aqui Aquele V3 Ó V3 Todo mundo já teve Isso é certeza Isso é certeza Esses dias eu tinha achado Um V3 Que tava funcionando ainda Só a tela dele Tava meio esquisita Mas funcionava Isso aí Era um sonho de consumo Eu lembro Que eu tava Na terceira série E tinha um cara Na minha escola Que tinha um V3 Na época custava Acho que 600 Ou 800 reais Mais ou menos Isso era muito dinheiro Salário mínimo Deve que Que era uns 200 reais Naquela época Ou menos E o cara Tinha um monte de bateria Aqui dentro Talvez dá pra ligar Algum celular desse Vamos pensar Nisso aí Enfim Eu acho que vai dar Um cabo Bem bonitão Pra faca Esse negócio Eu vou pegar Os celulares Mais ruins E vou usando eles Aí outro dia Eu vou Tentando ligar Alguns desse aí Pra ver O que que tem A de firme Ó Esse tá pesadinho Music Pois é pessoal Eu acho que eu vou Acabar esse vlog Por aqui né Tá bom de Relembrar as nostalgias Da infância Pra quem viveu Essa época Vocês lembram O que que era Não ter internet Enviar as coisas Vinha bluetooth Ficar um dia inteiro Antes do bluetooth Ainda Eu tinha um celular De infravermelho O pessoal colocava Dois assim Um em cima Dois em cima da cadeira Encostado Não podia mexer Ficava o recreio Inteirinho Sem enviar uma foto Era muito devagar Mas era legal Era uma forma De você passar arquivos Era muito difícil Ninguém tinha computador Pra passar arquivos Então tinha gente Que só tinha arquivo Que foi passado E via infravermelho Não tinha lugar nenhum mais Porque era muito difícil Conseguir arquivos Não tinha internet Mas era legal Eu gostava Enfim Inscrevam aí no canal E digam aqui embaixo Nos comentários Quais desses celulares Vocês tiveram Tá Sou o Manifac E até o próximo vlog Fui Tchau 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 Tchau